Como é que tá bom? Mais um beijo. Puta que pariu, cacete. Caramba, meu. Porra. Eu testei que o coração tá bom. Porra. Baixou o espírito aqui. Desencana. Desencosta desse corpinho aí. Sobe. Porra, caramba. Pegou isso aí? Puta que pariu. Que susto, cara. Ele pegou assim. Caramba. Ai, meu Deus do céu. Começando mais um beijo. É bom. Ó, peraí. Quem também tá com a gente? Ah, meu Deus do céu. Põe a KTO aqui, ó. Põe a KTO aqui atrás, ó. Olha, a KTO é o seguinte. É onde a diversão acontece. Acessa lá. KTO.com. Se cadastra e aproveita. Tem freebet. Tem o ganho antecipado. Um monte de campeonatos e partidas pra você escolher. E ó, tem presentão. Tem o cupom de desconto BEMJA. Eu preciso tirar essa cena, cara. Eu tô com a imagem do Godoy pulando. Peraí. Tem o cupom de desconto BEMJA. É isso mesmo. Você faz o teu cadastro lá, menos de um minuto. Preenche BEMJA no cupom e você vai ganhar 20% de bônus no teu primeiro depósito. Até 500 reais. Depositou 100, vai ter 120. 240, 200, 240. Até chegar a 500 reais, hein? Então, cai lá. KTO.com. Onde a diversão acontece. Eu tô recebendo Oscar Roberto de Godoy. Tomado. O que foi? Tomado. Não tem nada de D, não. Puta, esqueci, velho. Puta, esqueci. O Godoy. Aquela boca aí é da Elô? É da Elô. Puta, o pior que eu acho que eu sou, velho. A boca tá... Eu vi outro dia ela gravando um monte de coisa aqui. Ela é dela. Você ficava puto com o Oscar. Por que todo mundo chama de Oscar Roberto de Godoy? Eu não sei quem foi o corno que inventou isso. Eu acho que foi o Vanderlei. O Lúcia? O Vanderlei. Não, o Vanderlei Nogueira. Nogueira, da Jovem Pan. O Vanderlei Nogueira, da Jovem Pan. Ele falava de Godoy, o Oswaldo Pascoal também falava, pra me deixar puto, porque eu falava pra eles, se me chamar de de Godoy no microfone, eu vou xingar. E aí eles vinham com o microfone desligado, pra ver se eu tinha coragem. E aí o Oscar Roberto de Godoy, o De Godoy é a puta que pariu, porra, meu. E até hoje eu vinha vindo pra cá, ouvindo a rádio e os filhos da mãe falando, o De Godoy, o De Godoy. Eles adoram meter o De Godoy. Aí o sacana do Vanderlei pegou e falou, mas ele não gosta que chamem ele de De Godoy. Ele falou, não, ele gosta sim. Ele foi numerologista e agora ele adotou. Agora ele adotou o De. Eu falei, ah, filha da mãe. Mas aí ficou, eu acho ruim não. Eu tenho na minha família alguns membros que têm a grafia De Godoy. Mas você não é. Eu não tenho De Godoy e nem acento no O, tá vendo? Mas é Godoy com Y, né? Você põe esse acento em outra lugar. Mas é com Y. Não, com Y é mais bonito, mas o meu é com I mesmo. Tem o I. Com Y fica mais imponente. Ô, Godoy, tô felizão, cara. Você tá com o Donos da Bola ali na região, né? É, TV Band Paulista, a sede em São José do Rio Preto, de Presidente Prudente, Araçatuba, Marília, Lins, até Tacoritinga. A gente tá lá com esse programa, o Fabiano Leamos apresentando, eu comentando, de sábado das 11h ao meio-dia. Muito conteúdo, muito legal, porque pega todas as modalidades esportivas de todas as cidades. Então tem um conteúdo pra caramba. Pô, Godoy, você é bom demais, Godoy. Você é um cara que não pode estar fora desse ambiente, do ambiente da TV, da internet, do futebol. Cara, você pode até não acreditar, sabe que eu gosto de zoar com você, mas eu gosto de você demais, cara. E eu vou te contar uma parada, cara. A recepca é verdadeira. Obrigado, Godoy. Toda vez que eu te vejo, me traz uma coisa boa. Você tem isso, cara. Ah, você já fica pensando na sacanagem que você vai fazer. Não, não, dessa vez não, daqui a pouco tem, daqui a pouco não. Mas agora é verdade, sabe por quê, Godoy? Toda vez que eu olho pra você, eu me lembro de uma época legal pra caceta que eu vivi no futebol. Onde as pessoas realmente se divertiam, entendeu? Tinha as tretas, mas era tudo coisa... O comportamento da sociedade não era seguindo este tribunal popular da rede social. Você fazia, era certo ou errado, os costumes sociais permitiam determinadas colocações, determinadas brincadeiras, determinadas falas. E hoje nós estamos vivendo uma censura popular muito grande. Você acha que hoje, se você apitasse... Eu vou entrar no lado técnico da arbitragem depois, mas do lado do teu lado. Você zoava todo mundo, você xingava, você tirava jogador do sério. Você acha que você ia se ferrar hoje? Você não ia ter chance? Ah, ia depender desse julgamento popular, né? Porque nós estamos aí... Mas e pelo alto comando? E tal, desse julgamento popular. Qual seria a repercussão, boa ou ruim? Se fosse boa, engoliria como me engoliram, porque o futebol precisava de mim, precisava de um árbitro como eu. Agora, é o padrão que nós temos aí, nenhum árbitro faz falta, né? Nenhum árbitro faz falta. Pelo contrário. Nenhum, o cara fica sem apitar, ninguém percebe que ele ficou sem apitar, ninguém faz falta. Tem uma geração aí muito formatada pelo mau caráter que tinha lá comandando a arbitragem por tantos anos. Tem um padrão de arbitragem muito formatada. Vai demorar para o Seneme conseguir colocar as ideias dele e mudar o comportamento do árbitro. O mau caráter só para ser o mesmo que morreu? Não, está vivo ainda. Não vai morrer não, vai ficar sofrendo um pouco. Mas não vamos citar nome porque ele não está aqui para se defender, né? Não, porque eu achei que era... Não vamos citar nome porque ele não está aqui para se defender. Quando a gente falar o nome do cara, o cara tem que estar hoje, ele se defende. Vou te falar, o Godoy. O Godoy, quando você vê jogo de futebol hoje na TV, você deve reparar demais em arbitragem, porque é mais a tua praia. Eu tenho uma opinião, mas você é o cara. Para mim, a arbitragem brasileira, ela vai de mal a pior. A cada ano que passa, ela decai. Ela não consegue evoluir. Por que, Godoy? São ruins, não tem preparo. O VAR ferrou com todo mundo, não tem personalidade. Aí sim, falta de personalidade. Mas não tem, todo mundo... Falta de personalidade, cara. Como é que você pode errar com a televisão te ajudando? Com o recurso tecnológico te ajudando? Você não pode errar. A tecnologia está lá para te salvar, para te ajudar. Como é que você consegue expulsar sem o jogador merecer? Marcar pênalti inexistente, ninguém falar que não foi pênalti. Isso é incompetência só? Muita incompetência. Isso é falta de personalidade. Fica transferindo a responsabilidade para o cara do VAR. O jogo do Fluminense e Flamengo, o lance que o Gabriel pisou na perna do Ganso. Se é para expulsar ou não é para expulsar, não é a árbitra que estava no VAR que tem que falar, pô. Pô, vem aqui, olha o lance e analisa o que aconteceu, pô. É ele que está no clima do jogo, ele que está sentindo como está o jogo, ele que está ouvindo a conversa dos jogadores, aí, ó, foi sem querer, na hora ele não quis, pô, força tirou o pé. Pô, vem aqui e olha, aconteceu isso, teve um pisão, vem aqui e olha e decide, pô. Assume? Os caras não assumem. Pô, expulsa por simulação? Achando que houve uma cotovelada? Mas será que ninguém está falando? Não teve cotovelada? É simulação. Até quando vamos ficar aceitando a simulação, pô? Vou te perguntar de novo. Isso é incompetência? É incompetência e falta de personalidade. Assume o risco de decidir. Mas decida, pô. Sei lá, a gente pode entrar num assunto meio polêmico, mas eu tenho lá minhas dúvidas. Se eu estou vendo um negócio, eu vi um lance, ok. Mas eu tenho a TV, eu tenho três caras falando pra mim e eu persisto com o erro, isso é incompetência? Isso é incompetência. Não dá pra ir além e duvidar do caráter. Porque a classe de árbitros ainda é a classe mais vigiada, mais monitorada. Tudo que o cara faz na vida social, na vida econômica, todo mundo tá sabendo. Até o saldo que ele tem no banco, tem 200 cuidando do saldo dele e olhando a movimentação bancária que ele tem. Tá bom. E o dom a cotovelada que não foi? Simula. Tá nítido. Por que que não corrigem? Por que que não corrigem? Seria má intenção? Má intenção deliberada? Má intenção deliberada é safadeza, pô. Eu não ponho minhas duas mãos no fogo. Desculpa, não ponho. A partir do momento... Erro grosseiro não dá pra colocar. A partir do momento que eu tô vendo aqui, a tecnologia aqui, porra. Câmera aqui, câmera aqui, câmera aqui, câmera aqui, câmera aqui. E todo mundo falando, e eu persisto? Isso não é competência. Então, e aí entra um detalhe interessante, Benjamin. O árbitro que tava apitando até o ano passado, sem ser no quadro da FIFA, apitando muito bem, foi promovido esse ano pro quadro da FIFA. Ele conseguiu fazer duas cagadas no domingo e na quarta-feira. Ou no domingo e na quarta, ou na quarta e no domingo. Como é que faz tanta cagada desse jeito, acabou de ser promovido com o distintivo da FIFA? Quais são os critérios? Os critérios... Quem, quem, quem? O presidente da CBF que... É o presidente da CBF? O presidente da CBF que distribui as vagas. Então, o CNM não tem autonomia nenhuma pra escolher. Não, por exemplo, eu sou árbitro, eu vou ser árbitro FIFA. É o presidente da CBF que escolhe? Ele determina as vagas, ó. Uma vaga vai de árbitro ou de assistente pra Paraíba, ou pro Rio Grande do Norte, ou pra São Paulo, ou pro Rio de Janeiro. E aí quem escolhe o árbitro? Aí o CNM escolhe. O CNM escolhe. O CNM escolhe o nome. Agora, distribuição geográfica das vagas? Presidente da CBF. O que usa isso, que é um puta de um defeito também, que usa isso como a cabeça do árbitro, a vaga do árbitro, a nomeação do árbitro, o distintivo do árbitro como moeda de troca, né? De voto para a eleição da CBF. Ô, Godói, o que o Godói faria hoje pra mudar a arbitragem brasileira? Ela tem solução? Tem, você tem, muita. A partir de agora, dessa rodada, você vê e você decide. Você vê e você decide, porque muita coisa no campo, ele apita por dedução. Aí você vai lá e olha no monitor e decide. Você decide. E se fizer merda, tá fora. Não vai fazer falta nenhuma. Tem algum árbitro hoje que você gosta, que você fala, esse cara é bom? Gosto, gosto do Klaus. Gosto do Klaus. Rafael Klaus. Rafael Klaus e o Hilton Pereira Sampaio também. Quando é um jogo tranquilo, ele tem um perfil muito calmo, dá raiva. Ele é muito frio, muito calmo, muito educado, né? Não bate com a minha personalidade, com o meu comportamento. Agora, o Klaus já é um pouquinho mais brucutu. Então, me agrada. E o Dalon? Tem um rapaz também, o Lima. O Lima, de Minas Gerais, também. Bom árbitro, mas não sei por que que não deram, não promoveram ele. O Daronco já foi bom. O Daronco já foi bom. Hoje ele é um mediador. Não é um árbitro. Hoje ele é um mediador. O Godoy. Tinha tudo também pra continuar, mas não sei o que aconteceu, né? Aquelas alternâncias de não ir pra onde quer ir, não fazer jogo que gostaria de fazer. Ou atender muito o pedido. Me desvende alguns mistérios. Você fala, isso é verdade, isso é mentira, isso é folclore, isso aí é real. Vai ter Corinthians e Palmeiras. Mas é aquele jogo, é semifinal, é uma final, cacete. Você recebe orientações? Ó, Godoy. Godoy. Ó, Godoy. Se tiver orientação... Só dá aqui, Godoy. Calma lá. Não, não. Nunca recebeu? Não, eu não, né? Mas tem isso? Eu acho que não. O que pode ter é o diretor da comissão de arbitragem falar pra você, ó. Fique atento, preste atenção. É um jogo cercado de rivalidade. O clima não tá bom, não tá isso, não tá aquilo. Nem pra arbitragem, nem pros times. Você tem que ir pra campo sabendo, você tem que estar alerta pra onde você tá indo. Você tá indo pra guerra, porra. Você tem que saber quem é o adversário, como é o adversário, como estão os seus adversários, porra. Você tem que saber. Eu nunca recebi. Já recebi ligação. Ô, Godoy, tudo bem? Você vai pro tamanho avô, né? Ó, tô desejando boa sorte. Falei, não comprei bilhete, não joguei na loteria. Não tem que me desejar boa sorte, porra nenhuma, né? Eu já cortava. Eu nunca tirei meu telefone fixo da lista telefônica. Quem quiser ligar, liga. Falou merda, vai ouvir merda também. Nunca tirei da lista. Agora já tem um outro negócio. Já tentaram me subornar, Godoy? Não, nunca tentaram me subornar diretamente. Eu recebi uma vez uma visita de um diretor na minha casa, mas eu bati nele sem saber o que ele ia fazer. Você meteu a porrada nele? Eu vou apitar o jogo dele amanhã. O que ele veio fazer na minha casa hoje? Vim desejar... Mas de time grande ou de time... Não, não, time pequeno do interior. Vim desejar boa sorte pra você. Hoje, boa sorte, por que que não deseja amanhã a Laura que eu chegar lá? Porra, eu se enfiei a mão na cara dele, quebrei os dentes dele. O Botaco foi o pior jogo da sua vida no sentido de... Você já teve medo em algum estado de futebol? Não, medo não. Até uma vez eu falei isso numa entrevista que eu ganhei o prêmio de melhor árbitro do Campeonato Paulista. Aí um repórter da Folha de São Paulo perguntou pra mim... Pô, como é que é pra ser árbitro na tua condição, ganhar prêmio, ser o melhor? Eu falei, ó, tem que ser meio psicopata, né? Você não pode ter medo nem de matar, nem de morrer. Aí ele pôs lá, o melhor árbitro do Campeonato Paulista é psicopata. Puta que pariu, filho da puta, cara. Pô, pô, você tá saindo, você não sabe que merda que vai acontecer, que porra que vai dar. Mas se você ficar preocupado, como é que eu vou voltar, que eu não vou voltar. Se eu vou voltar, não sei. Quem era mais louco? Você ou Ducídio, Vanderlei? Ducídio, Ducídio. Ducídio era pior? Ah, Ducídio, mas muito pior, muito. Ducídio era um, entre aspas, né, você não pode usar isso, mas um louco... Corajoso, maluco, com a pito na boca, arma na cintura ou na mão. Ah, ele entrou no avião pra pegar um sequestrador lá. O cara falou, não pode entrar, o cara vai explodir o avião. Mas ele explodiu o avião, morre eu e ele. Porra, entrou lá no avião e trouxe o cara, porra. Pra ver se é macho mesmo de explodir essa granada. Ele foi uma referência pra você? Foi, a gente se identificava muito com uma personalidade, né? O Haidt também me identificava muito com a personalidade, mas nós tivemos grandes árbitros no passado. Isso é interessante, no passado, com uma formação mais deficiente, nós tínhamos árbitros melhores do que temos hoje. Armando Marques, Roberto Nunes Morgado, Márcio Campos Salles. Romualdo era o papa da arbitragem na América do Sul, porque ele era Dom Arp, fazia o que queria com a pita na boca, conduzia o jogo do jeito que ele queria, né? O Arnaldo César Coelho. Arnaldo César Coelho. Ele não pode tirar o mérito desses caras. O Wilson Carlos do Santos, também do Rio de Janeiro. Lá atrás, Mário Viana, porra. É isso que eu não peguei. Então, eu também não peguei ele, mas, porra, você lê a história dele, o que esse cara fez na arbitragem também, que era muito mais difícil, porque o cara andava de ônibus, de trem, com a torcida dentro, cara. E ele era um docídio também, vai bater, então vamos parar esse vagão aí, senão nós vamos brigar com o vagão andando. Tinha o João Paulo Araújo, lembra? João Paulo Araújo, daqui de Piracicaba. O Wilson Luiz Seneme foi um baita de um árbitro. Paulo César de Oliveira também foi muito bom árbitro. Ô, Godoy, por que a gente não tem mais aqueles árbitros emblemáticos? Porque o sistema não permite isso, né? O sistema não permite. Hoje você tem, você vê, o jogador conversa com o árbitro com a mão na boca, o árbitro conversa com a mão na boca. Porra, o cara, você pôr a mão na boca pra falar comigo, já tá expulso, porra. Se é coisa boa, não precisa pôr a mão na boca, porra. Ué, põe a mão na boca pra quê? Tá falando merda, porra. Se tá falando merda, eu vou te ir pra fora, porra. Há um tempo atrás, eu entrevistei o Cafu, o Cafu falou isso pra mim, hein? Falei, eu não entendo por que os caras fazem assim, não entendo por que os caras fazem assim. Porque o vocabulário é de acordo com o que tá acontecendo no jogo. O cara tá te ofendendo ou ele tá desabafando? Tem uma diferença muito grande. O cara tá desabafando e o cara tá te ofendendo. Então, eu falava, ó, eu posso te xingar, você também pode me xingar, mas eu posso te expulsar, você não pode me expulsar. Então, vai pra puta que pariu, não me enche o saco, joga, porra. Certo? Joga essa merda dessa bolinha aí, que eu vou melhorar teu time. Eu falei pro Cafu, você lembra? Ele falou, eu vou melhorar teu time. Pô, vai ajudar nós. Falei, não, eu vou te expulsar, porque aí você tá uma bosta, viu? Não, peraí, daqui a pouco nós vamos entrar nessa parte legal aí das histórias dentro do campo, porque o que você tem de história é sacanagem. Até aí eu quero conversar daquele pipoqueiro do Denilson, hein? Ah, você viu? Eu vou falar a coisa pra você, hein? Segura. Oh, porra, o pai dele tinha uns quatro carrinhos de pipoca no Morambi. Tudo dele. Tudo do Denilson. Hashtag chupa Denilson. É aí, pipoqueiro. Hashtag chupa Denilson. Daqui a pouco vocês vão falar. Ô, Godói, você foi ser árbitro porque você queria ser jogador e era ruim? Não, eu tentei ser jogador, não consegui porque eu tava numa época errada, né? Porque depois de mim teve uns caras aí que foram campeões do mundo, campeões do mundo, mas eles eram piores que eu, cara. Você jogava em que posição? Zagueiro central, quarto zagueiro. Batia pra cá, certo? Eu tinha um defeito. Bater. E tinha uma virtude, pedir desculpa. Até uma vez que o jogador da América falou pra mim, pô, logo, quando você bater de verdade, por vontade, não pede desculpa não, fica feio. Eu falei, então a partir de agora não peço mais desculpa. Aí só batia, não pedia mais desculpa. O Mô Godói não virou? Você era muito ruim? Não, era limitado, não, limitado. E como pintou a arbitragem? Porque eu arrumava muita confusão com quem tava pintando o jogo. Puta que pariu, eu arrumava confusão pra cacete. O Mô Godói precisa de arrumar confusão. Aí eu queria brigar, queria bater, queria fazer o escambal, eu falei, pô, eu não sei a regra, o maior cara que tá pintando também não sabe. Aí teve um curso em 1976 em Rio Preto, eu peguei e fui fazer o curso, passei em primeiro lugar. E esse curso era supervisionado pela Federação Paulista de Futebol. Aí eu me chamaram pra fazer na Federação em 77. Passei em primeiro lugar de novo na teoria. 77? 77. Aí eu comecei. Mas puta, cara, tinha um diretor lá que fazia as escalas, porra, me ferrava nas escalas. Eu odiava bandeirar, né? Meu curso era de árbitro, não era de bandeirinha. Hoje não, hoje já há algum tempo você escolhe o que você quer fazer. E ele me punha pra bandeirar, eu falei, vamos fazer um negócio, cara. Pode me colocar no dente de leite, no infantil, mas põe só pra pitar. Não adianta me pôr pra bandeirar, que eu não vou bandeirar. E aí eu fui indo, eu falei, eu não vou bandeirar mais não, eu vou mandar esse cara pro inferno. Aí ele me escalou num jogo lá, mandei, põe, manda tua mãe lá no jogo, porra. Aí não fui. Aí teve um limpa na federação, o Farai entrou, e o Farai entrou usando uns árbitros safados, né? Pra ganhar a eleição. Só que ele ganhou a eleição e ele limpou, cara. Limpou. Tirou uma véia arada que tinha uma imagem muito negativa. Ele tirou uma véia arada do caramba e ficou um espaço ali. Não tinha árbitro pra preencher. Aí se eu gostava, Caetano, Rogério, Wilton, José da Costa, esse pessoal que tá na comissão, aí investiram em mim, investiram em outros. Aí surgiram outros árbitros, né? Mas investiram em mim, e aí eu aproveitei a oportunidade e fui embora. E naquele Corinthians e Palmeiras 93, quem era o bandeirinha? O número um era eu. Aquela falta do Paulo Sérgio no Edmundo foi na tua frente? Do Edmundo no Paulo Sérgio. Do Edmundo no Paulo Sérgio. Foi quase que pega em mim. Eu ia dar uma bandeirada na cabeça do Edmundo, cara. Nossa, cara. Aquele lance não era pra... O Edmundo não era pra ser expulso? Era pra ser expulso. Mas quem que tinha que expulsar? O árbitro. Você já viu a bandeirinha? O que era o árbitro aquele jogo? Você é aparecido. Você já viu o árbitro mostrar cartão pro jogador? Só tinha a bandeira na mão. Ele que deveria tomar a atitude. A entender o que não foi. Também foi uma baita simulação do Paulo Sérgio. Atleta de Cristo falso pra cacete, né? Foi uma baita simulação. Porque não atinge o Paulo Sérgio. Mas a entrada foi muito feia. A entrada merecia ter cartão vermelho, independentemente de ter acertado ou não o Paulo Sérgio. O Paulo Sérgio é um cara legal, pô. Ah, legalzão. Mas jogando bola não tem legalzão. Quem que é legalzão jogando bola? A chance que o cara chuta a bola pra fora e fala que a bola é dele, a lateral é dele. O cara põe a mão no peito do outro, o outro coloca a mão na cara. Porra, o que tem de mau caráter no futebol, pô. Muito? Puta que pariu. É só todo jogo aí você vê. Todo jogo você vê. Não custa nada o cara ser só um pouquinho honesto. Só um pouquinho. Só um pouquinho honesto. Não precisa ser muito honesto, não, porra. Chuta essa merda pra fora, assume, cacete. Eu que chutei. Não, não, é minha. É nossa. O jogador que simula uma cotovelada e não foi nada, isso é mau caratismo? O cara que dá... Que simula. O cara que simula que recebeu? Claro que é. Mas é a malandragem que o torcedor aceita. O torcedor do time aceita. Por quê? Porque ele tá se beneficiando. Tá sendo expulso o adversário. Então, o torcedor de futebol aceita toda a safadeza que tiver no futebol. Quanto que seja. Desde que seja a favor dele. É só ver. O time tá perdendo, ele quer que o adversário ponha a bola em jogo rapidamente. O time dele tá ganhando, ele quer que o time espera o máximo que puder pra pôr a bola em jogo. Então, o comportamento é de acordo com o resultado, de acordo com a necessidade. Então, existe uma conveniência, uma conivência de mau caratismo do caramba, né? Entre torcedor e comportamento dos jogadores, do comportamento das equipes. Ô, Godói. Desde que consiga vencer. Ô, Godói. Quem foi o jogador mais chato? Aquele que você ia pintar a sua puta? Hoje esse cara é um pentelho, cara. A gente já discutia no preenchimento da súmula, né? Já arrumava confusão no preenchimento da súmula. O Rogério Senna. Porque ele queria jogar com... Eu acho que era a superstição dele. O jogador brasileiro tem muito disso, superstição. Ele queria jogar com meia branca. E os jogadores de linha também com meia branca. Aí ele falava que a meia dele não tinha aquelas duas listras, né? A vermelha e a preta. Eu falei, mas qual é a cor da tua meia? Ah, mas não tem a lista. Qual é a cor da tua meia? Consegue responder qual é a cor da tua meia, porra? É branca. Eu falei, e a meia do teu companheiro? Que cor que é? Ah, mas não tem a lista, tem a lista. Qual a cor, cacete? Eu comprei um bom pai de meia laranja, cor laranja. Aí eu mandava o quarto árbitro, o delegado da presidência fala, fala pra ele, se ele não tiver meia de cor diferente, usa a meia. Você fazia isso? Ele nunca usou, não. Mas era um circo, cara. Fazia ele trocar de meia, a parada atrasava o início do jogo, ele trocando de meia, tomando cartão amarelo antes de começar o jogo. Ele testava o árbitro, né? Ele tinha, até aí, personalidade forte, ele testava o árbitro. Falei, se eu perder no par de meia, você imagina na hora que eu marcar um pênalti, né? Imagina se ele defender e eu falar, vai voltar, porque ele não saía, né? Ele não ficava. É diferente. Mas, com a bola rolando ali, porque o goleiro tá lá, você vê ele de vez em quando. Qual a bola rolando? O pentelho, tinha... Quem era ou pentelhão ou mala? Zinho. O Zinho? Zinho, Zinho. Eu achava que eu era o microfone, queria falar comigo pra caramba. Eu falava, pô, você tá achando que um cara de microfone, Zinho? Mas eu arrebentava ele, porque eu chamava ele de Crisã, eu não chamava ele de Zinho. Seu Crisã, você tá achando que um cara de microfone? Você quer falar comigo o tempo todo, pô? Marcelinho Carioca também, Marcelinho Carioca. O que é isso, professor? Sou atleta de Cristo. Eu falei, se é atleta de Cristo, eu sou juiz de Cristo. Mas como o jogo não é no céu, vai pra puta que pariu, para de encher o saco, caralho. Porra, filho da puta, viu? Essa história de atleta de Cristo. Porra, Cristo não tá aqui, viu? Outra, Cristo quer quem dá empate aí, porque ele fica torcendo pros dois times, porra. Ô, Godói, tinha jogador que vinha falar com você, educado e tal, e te xingava pra fazer... Não, não, não. O que xingava, xingava mesmo. Não tinha esse negócio de disfarçado. Ô, Godói, você xingava jogador? Eu xingava jogador, a mãe do jogador, a tia do jogador, a avó do jogador, a mulher do jogador. Porque uma coisa é você desabafar com o filho da puta. E outra coisa é você ofender o filho da puta, né? Ô, Godói... Eu desabafava. Ô, Godói, o Marcelinho Carioca, o Corinthians e Palmeiras. Falta pro Corinthians. É verdade que você falava na barreira, Marcelinho, mete caixa lá que é nós. Todo time que tinha bons cobradores de falta, o Palmeiras também tinha bons cobradores de falta, né? O Evair cobrava muito bem falta, tinha o Zinho. Na época do Rivaldo, de Jauminha. Todo time que tinha bons jogadores de falta fazia falta perto da área. Era um Deus nos acuda pra colocar a barreira, né? Aí eu media 15 passos, aí eu punha a barreira lá na casa do capeta. Aí o cara falava, porra, professor, você quer que faça o gol? Falei, claro, assim, vocês param de fazer falta. Capricha aí, Marcelinho. Capricha aí, vai. Capricha aí, Djalminha. Aí eles param de fazer falta aqui, porra. Ô, Godói... Ah, não dava outro. Para, os caras param de fazer falta, meu. Não rela, velho. Ô, Godói, você falava pros caras, velho, vai jogar alguma coisa, você não joga nada, isso é grosso. Eu falava, ei, os caras do banco de reserva enchendo o saco, eu falava, ó... O que tá aqui dentro é ruim pra cacete. Você tá aí na reserva dele, você vai ficar me enchendo o saco daí, porra. Você é pior do que o cara que tá aqui, cacete. Se eu te expulsar, você não vai fazer falta nenhuma pro time. Agora o cara que tava lá dentro, eu falava, ei, vou meter fulano pra jogar, hein. Vai jogar no teu lugar. Ô, Godói, mas nenhum jogador chegou a ficar puto com você mesmo lá dentro do campo? Tirando a história do Giro Baiano e tal. Ficou, Casa Grande, uma vez, em Bragança Paulista. Eu xinguei ele, né, ele falou, eu vou colocar na súmula que você me ofendeu. Eu falei, eu vou te expulsar. Te expulsou? Não, ele pediu substituição. E saiu. Mas você xingou o casão por quê? Hã? Você xingou o casão por quê? Ah, mexendo o saco. Eu falei, ah, para de ficar enganando aí, você já devia ter aposentado. Fica mexendo o saco, o cara não joga porra nenhuma a mais e fica mexendo o saco, cacete. Você falava assim mesmo? Eu falava, mas aí era a passagem já no fim, né, da carreira dele. Aí ele pegou e fez assim para o banco, o banco meteu o cara no lugar dele e ele saiu. Aí ele saiu, foi lá na mesa e, pô, põe aí que ele me ofendeu, me xingou e bababá e tal. Aí o observador falou, ó, aqui eu não posso escrever nada do que você está falando. Faz uma carta, me entrega que eu anexo e levo. Aí a federação disse, ah, Godói, você xingou? Eu xinguei mesmo, porra, fiquei enchendo o saco, eu tomo banho, porra. Pô, para de enganar aí. Já encerrou a carreira e fica me enchendo o saco, porra. O Denilson veio aqui e falou que, meu, falou um monte. Caminha, que se era caminha dele, que você tinha medo dele. Você tinha medo do Denilson? É isso, pô, tem medo do Juvenilzão? Só que eu expulsei ele. Eu expulsei ele, ele e o Edu Marangão, Inter de Limeira. Ah, o Edu Marangão não perdeu. Ninguém pode expulsar o Edu Marangão. Como é que é, o Boy da Moca? Boy da Moca. Boy da Moca. Expulsei ele e o Denilson. 14 minutos, 12 minutos de jogo no Morumbi. Do primeiro tempo? Do primeiro tempo. A torcida estava entrando ainda. Para ver quem jogar. Denilson, né? Expulsei o Denilson. Cara, Federação Paulista de Futebol me pegou e, ó. Você acha que o povo comprou o ingresso para ver o Ceptais? Eu comprado para ver o Denilson jogar. O Ceptais, quem comprou teve que me ver. A estrela fui eu. Por isso que os caras falavam que eu... que eu ficava falando que eu era a estrela do meu jogo e eu era a estrela do jogo. Esse cara é muito bom, cara. Eu sou a estrela mesmo, porque só vai jogar quem eu deixar, pô. Mas o Denilson falou que você era a caminha dele. Não, ele tinha a concessão da pipoca no Morumbi. Era o Denilson. Pipocas Dedê. Pipocas Dedê. Nossa, como pipocava, hein? Ficou consagrado com os turcos lá, mas ele correu com medo de apanhar dos turcos. Viu, Denilson? Você correu! Você pipocou! Você correu dos turcos para não apanhar, senhor. Eu gravei que essa conversa que deitava, deitava aonde? Na concessão das pipocas do Morumbi. Lá em Diadema. Como é que chama o pai dele? O pai dele vendia pipoca lá em Diadema. Ô, Godoy. Você, criança, torcia para quem? Teu criança torcia para o América. Tá, para, Godoy. Deixa eu falar o que é para você. Você não é de muletar, vai. Você é igual o cara que pergunta para a mulher. Ah, mas não é, meu. Você é igual o cara que pergunta para a esposa. Eu socorno a ela falando não. Ele não acredita. Então por que que pergunta, cacete? Pô, ó. Perguntou, respondi. Que se foda. Você acredita ou não acredita, caralho? Ó. Eu tentei ser jogador no América. Fiquei no América dos 13 anos até os 18 anos. E eu tive um time de futebol que chamava Portuguesinha da Cruzada, que tinha aquela camisa verde e vermelha, que é a camisa mais bonita do futebol mundial. Camisa da portuguesa listrada horizontal. Aí quando me perguntava isso, eu falava, eu gosto da portuguesa. América, Rio Preto, portuguesa. Aí o cara fazia isso daí que você faz. É, não acredito. Você não tinha nenhuma simpatia por nenhum time grande. Você já perguntou para alguém se você é corno? Aí falou que não, você duvidou. Hã? A gente fala, eu até coçou a testa. Ah, ah, coçou na testa, ó. A gente fala, coçou na testa. Mas você nunca teve nenhuma simpatia por nenhum time grande de São Paulo? Eu gostava de jogadores de time grande. Porque eles iam de avião em Rio Preto, a gente ia no aeroporto, via o avião lá, passava o comandante, abria a porta da aeronave. Como chamava aquele avião que ficava com o rabo para baixo e o bico para cima lá? Electra, né? Aí a gente andava na aeronave, então eu gostava de ver jogadores famosos que iam lá do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians, do Santos. Você apitou o Jogo da América? Apitei amistoso da América. Derbe, América e Rio Preto. Bandeirei uma vez um jogo lá do América e Araçatuba, porque faltou um árbitro, aí me chamaram, eu fui lá bandeirar, mas um corno ficou me enchendo o saco na alambrada, cara. Pô, eu sou de Rio Preto, o cara me enchendo o saco na alambrada, porque eu vou te matar. Eu falei, por que você não vai matar o cara que está comendo a tua mulher uma hora dessa, porra? Cara, o cara subiu na alambrada. O cara subiu na alambrada, cara. Eu falei, puta, se ele pular, tomara que ele pule que ele vai cair. Agora, se ele descer devagarzinho, eu quero enfiar a bandeira na bunda dele, ele vai se fuder na hora que ele estiver descendo de costas, cara. Mas não veio, não. Mas ficou o jogo inteiro correndo atrás de mim, me enchendo o saco. Falei, é uma hora dessa, lá. Mas, ô Godói, ô Godói, você acha que o cara, o árbitro, que torce para algum time, torce? O cara é carioca, paulista, torce para o Grêmio, para o Palmeiras? A gente vê bastante na internet aí, o cara que encerrou a carreira postando coisas dos times que ele torce. Você acha que quando o cara pinta... Eles ferravam o time. Para mostrar o contrário? O Paulo Bargens, uma vez, cara, o Paulo Bargens era sócio do Palmeiras, sócio do Palmeiras. E aí ele pintou um jogo do Palmeiras e o América ganhou do Palmeiras com um pênalti dentro do palestro antigo, né? Pô, aí eu não sei se foi o Serafim ou aquele outro diretor, como chama, o Márcio Papa, não sei qual deles que foi, falou que ia colocar um mata-burro na entrada do clube. Para o cara não entrar, o árbitro não entrar. Se o cara torce para o time, numa dessas, ele quer ferrar, né? Godoy, você já fez isso? Para mostrar que não tem sentimento. Godoy, você já cometeu algum erro? Já. Que quando você chegou em casa, você falou... Em casa, não. Logo depois você já fala, que merda que eu fiz. Mas como você percebe na hora? Porque... A reação dos jogadores. Naquela época tinha repórter que ficava perto do banco de reserva, aí falava para o banco, o banco, a televisão falou que não foi, a televisão falou que foi. Aí eu cheguei num repórter lá, falei, ó, se o Carlos... Era o Carlos Alberto Torres, Botafogo e Grêmio. Falei, se o Carlos Alberto falar de novo que a televisão falou isso ou aquilo, você está expulso. Ele falou, mas eu sou repórter da Globo, você não pode me expulsar. Então eu falei, se falar de novo, está expulso ele e você. Os dois. Puta, acabou. Não dava mais opinião de... A televisão falou, a televisão mostrou, a televisão... Eu não apito com televisão, cacete. Se fosse hoje, seria fácil. Oi, quem eram os jogadores legais, Godoy? Tinha, galera, que você se divertia? Tinha, tinha. Marcão, Vampeta... Tipo, mandou o campo mesmo, na hora do jogo, aquela puta adrenalina. Renatinho, Renatinho em volante do Santos. O Marcão zoava com você no meio do jogo? Puta que pariu. O Marcão era comédia, né, cara? O Marcão era comédia. O que você fazia durante o jogo para zoar? Ah, Godoy, daqui a pouco você vai marcar pênalti aqui, né? Você está colocando a falta tudo aqui, você fica marcando, você vai colocar pênalti. Eu falei, vou mesmo, Marcão, porque eu confio em você. Já, já eu quero saber se você está treinando muito ou não, hein? Vou meter um pênalti aqui. Pelo amor de Deus, não faz isso. E com o Vampeta? Ah, Vampeta, os caras ficavam discutindo a posse da bola. Pega a Vampeta que é nossa. Pega a que é nossa, Vamp. Nossa senhora. Os caras queriam morrer, velho. Queriam morrer. O Raí, quando estava na fase boa, também era legal no São Paulo. Tinha uns jogadores bacanas. É muito difícil você ter um bom relacionamento, porque vai depender da situação do time, né? E você tomou pressão de torcida na rua, às vezes andando, torcedor que... Não, na saída do estádio. Na saída da mão, né? Na saída do estádio, mas fora... Mas teve alguma que foi o maior perreio que você passou? Não. Você é de camburão já? Vixe, cinco vezes. Em São Paulo, interior? Interior? Não, aqui na capital, aqui na capital não. Saí no interior, saí em Florianópolis, saí uma vez em Florianópolis, no Rio de Janeiro, naquele estádio do Botafogo que tinha que atravessar de balsa para Niterói lá. Não sei se era general severiano ou Caio Martins. E aí você saiu de camburão também? Nossa, os caras balançavam camburão no portão, cara. E eu falei, calma, os caras vão tombar. Ele falou, não, não tomba não, ele só faz isso. Ah, meu Deus. Dá uns tiros aí, pô. Mete bala aí para cima. Ele falou, não, isso aqui é só para assustar. Falei, puta, vai pôr isso daqui com as rodas para cima. E o técnico, Mala, tinha muito? Oxe, Leverkup e Pinho. Quem? Leverkup e Pinho. Os dois técnicos que eu mais expulsei na vida. Pô, Mala, Leverkup. A hora que eu ia fazer o jogo deles, eles falavam, vê se ele não vai me expulsar hoje. Eu falei, só precisa definir o minuto. Você vai ser expulso, você vai. Nós só precisamos saber quando. No primeiro tempo, no segundo tempo. Muito chato. Pô, Mala, Leverkup é tão gente fina, tão engraçado, cara. Ah, então, mas gente fina e engraçada com você, que é jornalista. Até que pariu, bota um chato nisso. Ô, Godoy, você acha que são justas, injustas? Há um exagero, não há exagero com arbitragem em relação ao Bel Ferreira? Não, não são nada injustos. Ele era muito mais, agora está tendo, graças à esposa e às filhas, ele está se catequizando mais, criando boas maneiras, mas ele é muito mal educado, desrespeitoso. Ele não pode, mesmo estando certo, se dirigir aos integrantes da arbitragem do jeito que ele se dirige. Muito, muito. E só tem uma maneira de enquadrar ele e consertar ele, é metendo o cartão. Tem que meter o cartão que aí ele vai se enquadrar. Até porque ele falou que as filhas e a esposa chamam ele, puxam a orelha dele, né? Ele não faz nada que ele não mereça. Ele não teve um momento de injustiça com ele. Não tem exagero com ele? Não, tudo merecido. Deram muito mole para ele. Já tinha que ter tido um comportamento com ele mais rigoroso desde o início, que aí uma hora dessas ele já estava catequizado. Mas quando você fala isso, é pelo que você vê na TV? Ou você conversa com os árbitros? Não, não converse com o árbitro. Pelo que eu vejo na TV. Pelo que eu vejo na TV. Ele não pode estar elogiando, falando e gesticulando daquele jeito, ele não está elogiando. Tem que respeitar. E é uma tremenda de uma burrice. Um cara inteligente com ele. Olha como que é a burrice. Pô, eu tenho que ser amigo... De quem manda, cacete. Se eu for ser inimigo de quem manda, eu vou me ferrar. Vê o que está acontecendo com quem é inimigo do Xandão. E vê o que acontece com quem é amigo do Xandão. Então, cara, você tem que ser amigo de quem manda. Amigo. Respeita quem manda. Porque são todas pessoas com sentimento, né? E aí, na raiva, já viu quem vai se ferrar. E o Mano Menezes? O Mano Menezes é outro chato também, mal educado. Comigo nunca teve problema, porque eu comecei a pitar ele lá no Novo... Novo Hamburgo? Novo Hamburgo, né? Campo Bom. Novo Hamburgo. Novo Hamburgo. No Irati, que ele começou? Não, não. Ele foi campeão de uma competição no Novo Hamburgo, que eu cruzei com ele. Ele... Já lá eu já enquadrei ele, já. E o Filipão? Filipão... Filipão era assim... Ele não te ofendia, mas ele falava que... Estou engasgado com você. Engole, engole, engole. Quer um pouquinho d'água? Quer um pouquinho d'água? Engole. Porque se não engolir, meu, você vai passar mal. E o Luxor? O Luxor, não. O Luxor... Eu expulsei ele uma vez dentro do palestra e depois eu falei pra ele, que ele ficou lá embaixo na escadinha do braço cruzado. O que você fez? Eu falei, é só pra mostrar pra você o que vai acontecer com você fora daqui. Porque se eu tive coragem de te expulsar aqui, imagina fora, né? No quadro também. Porque aí você chega nos outros técnicos que têm uma posição não tão elevada, o cara começa a encher o saco, jogar pra torcida, erguer o braço, você chega nele e fala assim, você conhece fulano? Conheço, já expulsei. Você conhece ciclano? Conheço, já expulsei. Você imagina você, pô. Mas tinha jogador, por exemplo, que você não... Tinha alguns jogadores que você não gostava mesmo e quando você entrava em campo, você falava, a primeira oportunidade eu vou expulsar. Não é que eu não gostava. Não, de expulsar, não. Mas de deixar o cara apanhar porque o cara sacaneava a gente. Ó, Edilson, o capetinha falava pra ele, não tem pênalti em você, hein? Não adianta cair na área. Cair fora, porque dentro da área não tem pênalti em você. Por quê? Porque ele simulava demais. Tiba. Tiba também... E aí quando os caras vinham sentar... Então eu já avisei. Então na dúvida não apitava. Só iria apitar se fosse um negócio muito claro. E aí você deixava os caras descer a botina nos caras também? Não dava cartão? Não, aí só quando o cara era muito filho da puta que eu falava, cinco minutos pra bater. Aí quem bater fica com um cartão em haver. Quem era um jogador? Mas eu avisava o cara, falava, cinco minutos pra bater nesse filha da puta que não tem cartão pra quem bater nele. Quem era um jogador que você deixava cinco minutos bater? Quem era? Tinha bastante. Fala um, dois. Gilson Batata. Gilson Batata, o Vadão, falou, o Godai, pelo amor de Deus, eu falei, Vadão, não tem falta. Ele meteu cacete, cara. O Godai, você apitou algum Brasil-Argentina? Não. Não, não tinha como apitar, né? Ah, é? Não tinha como apitar. Pergunta idiota. Eu trabalhei em jogo da Argentina. Eu não quis falar Brasil-Argentina, quis falar jogo de time brasileiro contra time argentino. Brasileiro também não, né? Mas time argentino contra time paraguaio. Puta que pariu. Eu já fiz Boca e Olímpia no Bomboneira. Falei, pô, teve uma hora que eu falei, pô, eu vou largar o apito aqui. E eu vou embora. Vou sair de costas, ninguém vai perceber que eu fui embora, cara. Tudo que eu apitava dava confusão. Se eu não apitasse, dava confusão. Se eu apitava, dava confusão. Não é possível que eu tô errando tudo. E apitar na Bomboneira é uma sensação diferente? Não. Por isso que eu não entendo quando criam esse antijogo, esses comentários antes de partidas de brasileiros lá, falando da pressão em Bomboneira, lá Bomboneira. comigo não, cara. Bandeirei e apitei lá. Mas o jogador argentino é pior ou igual brasileiro? Pior que o brasileiro. Ainda mais com a arbitragem brasileira, né? Ah, toda vez que eu ia, tinha arrumado a confusão. E você falava umas merdas pros caras também? Falava, falava. Eles também falavam pra mim. Aquelas vezes eu não entendia o que eles estavam falando. Mas eu achava o que eles estavam falando. Eu falava também. Mandava ver. Pô, os caras eram muito chatos. Eu falava pra mim. Pô, eu sou campeão do mundo. Vocês não... É, cara. Quantas vezes eu sou campeão do mundo, vocês ficam enchendo o saco, pô? Ô, Godoy, o que você acha da arbitragem feminina? Arbitragem feminina é como qualquer outra atividade mais exclusiva masculina exige-se mais do feminino. Nós tínhamos uma árbitra aí que tava excelente, cara. Despontou pra caramba a Edna. Agora, eu não sei se é problema de cabeça, do que é. Porque não pode apitar mal desse jeito. Pra quem já apitou em determinado momento, ela era melhor do que homens apitando, cara. Mas é muito fraco. O nosso nível de arbitragem feminina é muito fraco. De assistente, não. De assistente, nós temos excelentes assistentes. Mas no apito, fraquíssimo. Ô, você acha que tem um machismo? Por exemplo, quando é uma mulher que é árbitra que vai mal, a galera carrega mais do que um homem que a pinta mal? Tem ou não tem? Eu não vejo dessa maneira, não. É que por ser mulher e não se impor, como o homem se impõe, inclusive, às vezes, é errado, né? O homem acaba se impondo. E a mulher não se impõe. Eu acho que é por isso que gera mais essa especulação. Mas se ela estiver apitando certo, estiver fazendo correto, não tem como não gostar, não elogiar. Você apitaria um jogo de futebol feminino? Eu já apitei, cara. Mas lá atrás, no começo, eu não gostei quando eu apitei, não. Mas eu não gostei porque o nível era muito ruim. Era muito fraco. Hoje é bem melhor. Hoje é bem melhor. Hoje dá gosto até de assistir o futebol feminino. Mas como é que você apitei? E quando você apitou? Você barbarizava igual você barbarizava os homens? Não, jogo feminino? Não. Mas eu estava fazendo um jogo do Santos e Palmeiras, mas era pelos jogos regionais. uma capitã lá que falou um palavrão. Eu ia e ela falei, o quê? Você falou isso? Eu falei, a ver, pariu, ganhou de mim. Você ganhou de mim, minha filha. Puta que pariu. Você não expulsou? Não, ela falou palavrão. Ela estava formando a barreira. Ela era a capitã do time. Formando a barreira. Enquanto que ela era dirigente do futebol feminino, enquanto que ela... Aquele palavrão até hoje está guardado aqui. Puta que pariu. Ô, Godoy, você gostaria de um dia ser um presidente de uma comissão de arbitragem? Você tinha essa vontade? Você acha que esse teu perfil, os caras não querem? Eu não me preparei para isso, não. Quando eu parei de apitar, eu me formei. Eu já estava formado em jornalismo porque eu queria seguir a carreira de jornalista. E como jornalista, você cria muito atrito, porque você fica criticando, você fica falando algumas verdades. Verdades que eu acho que merecem serem faladas. Mas eu já me coloquei à disposição, mas não tiveram interesse em me chamar, não. Talvez por causa do meu comportamento. Eu já penso desse jeito. O árbitro que não faz falta não precisa dele. Ficar aí errando, insistindo com ele. O que você achou da Globo tirar os comentaristas de arbitragem? Isso é bom ou é ruim? Eu acho ruim. Eu acho ruim porque eles ajudavam o leigo a ser melhor informado. tinha debates, podia ver a diferença de opiniões, de linha de raciocínio deles, entre eles mesmo. Aquele que apitava mais estava sempre dando uma opinião mais certa do que os que não apitavam tanto como apitavam. mas eu achei ruim isso daí porque foi um negócio que começou com o Arnaldo César Coelho, abriu a porta para um monte de ex-árbitros trabalharem, trabalharem bem, mas mudou. Aí as outras também não querem fazer. Eu acho que, não sei se é problema econômico ou não, mas era bom. Era bom porque hoje eu fico vendo algumas colocações dos narradores ou de comentaristas que são ridículas. E isso vai dificultar para o árbitro que vai fazer o jogo amador no dia seguinte. Eles comentaram as coisas que eles não entenderam, acharam que não era aquilo, acharam que era outra coisa, completamente fora. Qual que é a melhor arbitragem do mundo para você hoje? Melhor arbitragem do mundo, do mundo, Inglês, alemã, espanhol, italiano? Não dá para falar a melhor arbitragem do mundo, mas a arbitragem em inglesa é um nível elevado. Você é a favor ou conta o VAR? Eu sou a favor do VAR, a favor do VAR. O VAR, a Pita fazendo amor, fazendo churrasca. Aí você está lá pingotando e fala, espera um pouquinho, deixa eu olhar lá no VAR. Qual é o pior árbitro do Brasil para você? Vixe, o pior é bastante. Tem bastante árbitro ruim. Tem bastante árbitro ruim, tem bastante árbitro ruim, mas você fica esperando que eles evoluam. Mas tem bastante árbitro ruim. é mais fácil você falar que tem três, quatro bons do que 60 ruins. O Godoy, qual o jogo mais legal da tua vida? Tem o mais legal? Tem, tem. Palmeiras e Corinthians, aquele jogo da Libertadores, aquele jogo da Libertadores que os peladões erraram os pênaltis. O Dinei? E o Vampeta. Esse jogo eu ganhei o prêmio de melhor em campo. Ganhei um telefone da Rádio Globo de melhor em campo. Foi o Pascoal que te deu? Não, o Calil, acho que o Pascoal não estava. O Calil, o Paulo Morsa e acho que o Osmar, acho que era o Osmar. Osmar, o Paulo Morsa e o Calil. Não era Osmar? Não. Então, o narrador, quem estava lá, o Dinei, o Oscar? Acho que era o Oscar. Oscar. Então, narrador, O Osmar teve um acidente em 95. Ah, e esse jogo foi quando? Libertadores? 97 ou 98? 99 ou 2000. Qual foi? Foi 99 o Dinei. Então, foi esse daí. 2000? Esse jogo aí eu ganhei o prêmio de melhor em campo. Isso é uma consagração. Palmeiras e Corinthians, eu acho que eu sou o cara que mais apitou Palmeiras e Corinthians. Era o jogo mais difícil de apitar mesmo ou não? Era um jogo que tudo indo bem você está consagrado e indo alguma coisa errada você está fodido. então é um jogo que te coloca lá em cima e eu felizmente fui mais vezes bem do que mal. Ô, Godóizito. Eu gostava de apitar Santos e Corinthians por causa do tabu da história Pelé, Rivelino. Eu adorava. Eu entrava na Vila Belmiro que era parecido que eu via o Pelé lá assistindo o jogo. É muito louco isso, né? Que coisa, cara. Eu ficava olhando lá para onde eles falavam que o Pelé ficava. Onde que o Pelé fica quando vem aqui? Ficava lá. Eu ficava olhando e falava Puta, o Pelé não vai ver o apitar? É muito louco você falar isso. A primeira vez que eu fui na Vila é impressionante quando você entra lá, por mais que você não é santista ou corinthiana, você entra na Vila e fala Caralho, meu, é o lugar do Pelé. Tem um negócio. É muito louco. E aí eu conheci o vestiário que você vê que está a foto. Você fala Pô, é aqui, né? Mesmo quem não é santista. E no Pacaembu, né? Aquele do tabu, aquelas coisas tudo. Então você cresce com aquilo lá. A hora que eu vou apitar eu falei Puta, eu vou apitar um jogo desse. Então eu cheguei a fazer jogo do Santos e Corinthians que ficou quatro a três, sete gols. O Guga fez um monte de gols. Qual que era o estádio mais legal de apitar? Ah, eu gostava do Pacaembu. Eu gostava do Pacaembu. Puta, o pior, o pior assim, não que o estádio era ruim, mas a grama e o tamanho, Serra Dourada e Fonte Nova, cara. Puta que... Você tinha que correr pra caramba? Nossa, e aquela grama, cara, morria, cara, morria. Tinha acho que 110 por 75, o cara, eu falei, pô, você precisa diminuir o tamanho desse campo, tem que apitar com quatro aqui dentro, cacete. Serra Dourada e Fonte Nova, tava puta que... E de clima tenso, de pressão, São Januário, Moisés Luccarelli? São Januário, mas eu nunca, nunca senti, nem aquele dia que eu tava lá que caiu o Alambrado, eu não senti isso, essa pressão direcionada pra mim. Outro lugar também... Mas aquele dia que caiu o Alambrado, tinha pressão pra você voltar com o jogo? Tinha, o Eurico queria que voltasse. Aí a defesa, a defesa civil, a defesa civil lá, fez o contato e falou com o comandante que não era pra dar mais garantia, porque o comandante tava dando garantia. Aí eu falei, se eu me dar isso por escrito, de próprio punho, ele falou, do... Aí descemos pro vestiário, ele relatou o próprio punho, eu anexei na súmula e foi embora. O... Puta Cristo... Naquele estádio do Joaquim Américo, também lá, o da Baixada do Atlético Paranaense antes da reforma. Era tenso? Nossa, os caras subiam na Ambrada, e vamos invadir, eu falei, vem, eu vou correr pro outro lado. O Godoy, o Godoy, eu não ia falar, meu, eu vou, cara. Juro, eu não queria falar disso aí de novo. Mas, ô, o Juro Baiana tem gente fina, Ele é que se foda, não tem nada de gente fina, não, vai continuar a conversa, vamos, tem tanta gente boa no futebol, você quer falar dessa merda? Eu só quis, ele é tão gente boa. Gente boa pra você, apita o jogo dele. O que que faltou? O cara que já se envolveu com droga no futebol, não pode ser tão gente boa. Tá bom, não falo mais, tá bom. O que que faltou na tua, faltou alguma coisa na tua carreira? Faltou, faltou eu ter feito uma carreira internacional melhor. Eu não me preocupava com isso. Mas aí eu quis, eu me invoquei, eu falei, porra, eu vou pra Olimpíada de 2000. E aí, nunca me preocupei em ir pra Copa do Mundo, nada. Falei, porra, vou na Olimpíada de 2000, que meu filho tava disputando um índice pra natação. Falei, porra, já pensou eu e meu filho na Olimpíada? Vai ser maravilhoso. Aí eu me preparei pra ir pra Olimpíada. e fiz um puta 99, 2000, fiz um puta 98, 97, 97, 98, 99, 2000, eu fui o bambamba. Aí, não sei o porquê, disseram que a FIFA, não sei se era verdade ou não, a FIFA iria usar a Olimpíada como laboratório pros árbitros que tinham possibilidades de irem pra Copa do Mundo. Aí eu dancei porque eu teria que encerrar minha carreira em 2000. Mas o Godoy, precisa ser... Mas aí não ficou nada pesado. Precisa ser político? Precisa ter bom relacionamento, ter uma boa imagem, né? De árbitro que resolve e não complica. Eu tinha um histórico de muita confusão. Muita confusão. Mandando torcida se fuder, mandando o dirigente da FIFA também se ferrar, o dirigente da CBF se ferrar. Eu tinha esse problema aí. Aí você falou, isso é o marketing do Godoy, o Godoy no fundo é um coração. É marketing? Coração é uma coisa, mas nada de marketing, não. Eu sou muito espontâneo pra fazer o bem e pra fazer o mal. tá no penhasco. Vai se ferrar com essa porra de penhasco aí. Você já se ferrou lá com o pipoquinha. Pipoquinha doce e pipoquinha salgada. Dedê. Você viu muito jogador pipoqueiro? Vixe! Eu diria que eles se preservavam. Como é que o oceá detecta que você tá vendo um jogador pipoca? Ah, você vê na maneira que ele vai pro confronto, principalmente quando tá de coça pro adversário. Mas o árbitro tem que preservar aquele que tem talento, né? Eu expulsei uma vez dois jogadores do Grêmio contra o Flamengo pra preservar a integridade do Sálvio, né? O Sávio. 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 Pra preservar o Sávio, cara. O Arce e um central, eu não sei se é Ancheta ou um outro nome, um outro central que teve lá. Os caras iam matar o Sávio? Porra, meu. O Arce deu uma chegada, mas já deu pra inibir, né? Vermelho. Aí o outro achou que também que eu não iria expulsar mais, né? Porra, também chegou o Flamengo central. Acho que é Ancheta, assim. Não sei se jogou Arce e Ancheta, mas era um jogador estrangeiro. Porra, na sequência o cara falou, não vai ter coragem de expulsar dois. Arce não era com o Rivarola? Rivarola. Rivarola, esse daí. Ancheta é antes, né? Rivarola. Porra, ele achou que eu não ia ter coragem de expulsar o segundo. Porra, chegou rachando o Sávio, cara. Eu fora também. Quando você, por exemplo, dois minutos de jogo, dois, o cara dá uma puta entrada maldosa, uma maldosa, maldosa. Puta, eu queria, eu queria e não consegui. É pra expulsar? É, mas que luta. Pô, Oscar, não, tem que... O máximo que eu consegui foi expulsar com seis minutos. Marcelinho Carioca. Marcelinho? Marcelinho Carioca. Tá vendo com aquelas coisas? Os caras compram ingressos pra ver quem. Marcelinho ou eu? Pô, mas o Marcelinho... Denilson ou eu? Aí eu vou lá, porra, expulso o Marcelinho. Os caras das rádios não tinham nem conseguido sentar naqueles bancos lá atrás da linha de fundo lá. O que que aconteceu? Os caras não tinham visto o que que foi. Ele foi chutar a bola, chutou a barriga do adversário que antecipou, falei, fora. O Marcelinho... Já eu falei, puta, você ficou muito, porque eu queria te expulsar com dois minutos. Não consegui nem marcar um pênalti rápido e nem uma expulsão rápida. O Marcelinho era um cara difícil em campo? Não, Só era falso com essa história de atleta de Cristo. Mas nós tínhamos uma resenha pra cacete. Ele achava de rir da sacanagem que eu falava pros outros, os parça deles. Eu falava, os caras, quer o quê? O cara que namorou uma colega nossa. Aí um dia eu falei pra ele, você tá de brincadeira, quer me impressionar com meia dúzia de terceiro? O Godoy, tá no penhasco. Arnaldo César Coelho e Ducídio Vanderlei Busquilha, quem você salva? Os dois, os dois tem uma carreira do caralho. O Arnaldo teve uma carreira melhor do que a do Ducídio, o Ducídio não foi pra FIFA, o Arnaldo foi, pitou final de Copa do Mundo, porra. Não, o Arnaldo. O melhor árvore... Mas o Ducídio é pitava mais do que o Arnaldo. O Ducídio é pitava mais do que o Arnaldo. Se ele não fosse porra louca daquele jeito, teria feito uma carreira internacional maravilhosa. quem era mais porra louca, você ou ele? Ele? Vixe, disparado. Eu não fiz nem metade do que ele fez, né? Porque eu não era policial, ele era, então ele podia fazer algumas coisas que eu gostaria de ter feito, mas não cheguei a fazer, não. Puta Godói, você demais. Ele tem os negócios dele que eu vou te contar. Aqui eu sempre abro espaço pros universitários. É, vai, vai, só você que erga a mão, é o cacete, mas deixa os outros me perguntar. Fala, Bruno. Fala, Brunão. Você falou de erro de arbitragem. Isso. Qual que é o erro de comentarista como comentarista? Qual que é o pior gato que você comentou? Puta que pariu, aquele jogo do Internacional e Corinthians, que eu, nós levantamos, levantamos pra tirar uma fotografia com, com o cartaz, chupa Renata Fan, ou sacaneana Renata Fan, né? Aí eu levantei pra tirar a foto junto com o pessoal que tava no estúdio, nós távamos fazendo off-tube. Eu tava fazendo off-tube. Eu levantei, aí o Luciano pediu a minha opinião. Eu dei a opinião no headset, mas não desliguei, cara. Aí o Felipe ficou caído. Só falei esse safado desse filhão da puta, esse filhão da puta, e vazou? Vazou? Tive que pedir desculpa pra mãe dele de joelho, cara. A mãe dele me adorava, cara. Irmão, irmão, a família toda. Eu falei, Felipe, acho que é louco pra falar com o Felipe. Eu falei, Felipe, ele falou, só um primo meu que quer te matar, mas minha mãe eu já contornei e tal. E teve a festa de entrega, de premiação dos melhores da federação do Campeonato Paulista. Eu fui lá. Ela foi. Aí eu falei, me perdoe. Não, Guadalho, você é um bom menino, eu gosto muito de você. Mas, pô, que merda que saiu no ar, cara. Eu tive aí o que a gente na lucha, né? Aí, passou, suíte. Ó, saiu no ar. Mas fica frio. Fica frio. E eu tinha jogo do showball, cara, lá em Santa Catarina. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou embora. O cara falou, amanhã não precisa vir trabalhar, não, deixa passar esse negócio. Falei, me mandaram embora, né? Vou lá pro showball. Peguei, fui lá pro showball em Santa Catarina. Não vim trabalhar. Na quinta. O jogo, acho que foi numa quarta. Aí, na quinta, eu não vim trabalhar. Fui pra Santa Catarina. Sexta-feira, toca o telefone. Tocou o telefone. CG, né? CG, CG, Carlos Gonzaga. CG. CG. Eu falei, tô demitido, né? Passa aqui, passa em nada. Você viu o que você fez? Claro que eu vivi, ouvi. Pena que muita gente ouviu também, cacete. Aí, pode vir trabalhar. Falei, eu louco, pros caras virem, chamavam a trabalhar, porque eu falei, ah, não dá pra ir não. Por que? Eu falei, eu tô em Santa Catarina. Eu tinha certeza que vocês iam me mandar embora, eu já viajei, que é pra ser mandado embora, longe do seu. Eu falei, então segunda-feira, não, segunda-feira não, então você vem pra jornada de domingo, tá tudo bem, contornei aqui, tá, eu falei, a ver, Maria, puta que, que merda. ficou marcado. Tem mais perguntas? Eloy é meu salvo conduto. Vou ter uma pergunta. Gozói, vocês gostam muito do Riot, certo? Não. Não vem com esse negócio de gostam muito do Riot, não. Falei que a gente, o perfil de cada um, eu me identificava bem com ele. Não é um negócio de gosta, não. Do jeito que aconteceu as coisas lá, ficou marcado isso daí. Roubo, 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 que é a maneira mais simples de, 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 é, de, a maneira mais simples de explicar o que o árbitro fez. naquele momento, tudo que ele fizesse com o cartão vermelho daria essa entonação, daria esse sentido. Então, ele tinha que ter administrado, para não ficar com essa peste e não acabar do jeito que acabou, ele teria que engolir. Engolir, contornar, porque é um jogo que, qualquer expulsão, ele pesaria muito da maneira como pesou. expulsar quem ele expulsou, os caras que ele expulsou do jeito que expulsou, pesou muito. Então, a maneira que o torcedor tem de identificar o prejuízo que teve, ou de explicar o prejuízo que teve, é usando esse daí, roubou. E outra, ele era carioca, não deveria estar pitando o jogo. para manter justamente essa isenção. Mantenha a isenção. Tinha tantos outros árbitros que poderiam ter pitado aquele jogo. Por que ele? E por que aquele comportamento? Por que aquilo? Mas os jogadores fizeram para desafiar. E ele teve coragem de expulsar. Foi ruim, ruim, porque ficou marcado na história esse comentário muito negativo. Não existe esquema? Não sei se existe. Eu acho que esquema é muito mais feito por árbitro que quer administrar a sua carreira do que uma imposição de cima para baixo. Eu não lembro quem foi que te deu esse apelido. A gente já conversou tanto com o caso de cavalo. Unha. Unha. Unha de cavalo. Foi naquele escândalo do 1-5-0 que o presidente do time de um amigo nosso não é 1-5-0. Lembra do 1-5-0? Não é 1-5-0. É 1-5-0. 1-0-0. Não. 1-5-0. 1-0-0. 1-5-0. Um amigo, o presidente do time de um amigo nosso, 1-5-0. É 1-0-0. Aí estava comprando resultado dessas coisas e conversando com o Petralha, né? Estourou aquele negócio lá. O Petralha conversando com o Ivens Mendes, que era o presidente da comissão de arbitragem. Safadão que era presidente da comissão de arbitragem. E aí o Petralha fala quem vai apitar? Aí ele falou é o Godói. E aí? Aí o Ivens Mendes, o safado dando atestado de dona idade pra mim. É. O Godói é unha de cavalo. Não vai pra cima dele que esse é unha de cavalo. Provoca o Edmundo pro Edmundo ser expulso. Ele é esquentadinho e o Edmundo foi expulso, cara. Foi expulso porque o assistente viu o Edmundo bater no Andrei. E o Edmundo chorava que não tinha batido no Andrei. E o assistente tinha visto, me chamou e falou o Edmundo bateu, o Andrei, o Revedor, eu peguei isso pros seus dois. Aí teve CPI, me chamaram lá em Brasília pra perguntar. Eu falei, ó, eu não vi. Eu fiz o que o assistente me falou. Falei, ó, fez isso e isso. Se fosse você pra ter que decidir, tá vendo a diferença? Se fosse você pra decidir, que cartão você mostraria? pelo que você viu. O vermelho, eu peguei você, o vermelho. Veio a diferença do diálogo? Meu com o assistente meu? Mas, ô Godói, então tem esquema? Não, eu não posso afirmar. Eu posso desconfiar. se tem uma conversa e o cara fala, não põe o Godói porque ele é unha de cavalo? Não, mas aí nessa época tinha, ó. Teve o escândalo, Do Edilson Pereira de Carvalho. Não, o Edilson veio depois. Mas também teve escândalo. Teve escândalo, mas o Edilson vendeu fumaça, né? O Edilson vendeu fumaça e os jogos que foram anulados, teve jogo que foi anulado que teve erro mais grosseiro do que com o Edilson Pitano. Vasco e, acho que Havaí, o Figueirense, o Vasco fez um gol, o jogo que valeu, o Vasco fez um gol que a bola saiu quase um metro da linha de fundo. Ele vendeu, igual a gente está vendo aí esses negócios de loteria aí, de apostas, ele vendia coincidência. Se desse a coincidência, ele pegava a grana sem fazer nada. Não dava coincidência, ele se ferrava. O que, pra mim, não exime ele de nada. Não, tudo bem, mas... Exime? Não, não exime. Ele aceitou. Ele não fez, mas aceitou. Então ele fez. Não, ele não fez na prática. Mas a partir do momento que ele pegou o dinheiro, ele aceitou. Ele aceitou. Ele aceitou as condições impostas ilicitamente. Pode não fazer, mas aceitou. Então, pagou. Foi banido do futebol. Com razão. e um baita do árbitro, cara. Tinha muito potencial, apitava pra caramba. Clássico, ele apitava, não dava uma confusão. Muito bom árbitro. Você acha que na próxima Copa do Mundo nós vamos ter uma mulher apitando a final? Masculina? Final masculina? Não, não acredito, não. Não acredito, não. A não ser que sobre lá duas seleções sem tradição nenhuma que fica fácil apitar. Se der um Brasil e Alemanha não pode ter uma mulher? Não, mas não vai ter nunca. Eu acho que vai. Acho que a próxima final de Copa do Mundo é uma mulher que apita. Eu acho que não. Eu acho que não, porque as competições femininas que a gente assiste, você não vê uma árbitra maravilhosa, cara. Não é no Brasil, não. num cenário internacional. Você não vê uma árbitra maravilhosa. Pra ser maravilhosa apitando, o jogo tem que ajudar muito. Eu não acredito. Ô, Godói, pra gente ir encerrando, teve algum jogador que você gostaria de ter expulsado na carreira e não expulsou? Ah, duraria ter dado vermelho pra esse cara. Eu não apitei jogo dele, né? Mas depois de vendo ele, falei, nossa, se eu apitasse, era antes de começar o jogo. Da Alessandro. Puta que pariu. Que cara chato, cara. Que mala. Jogava pra cacete. Mas o que ele jogava, ele tinha de mala, né? Puta, que vindo argentino, né? Porque ia apitar lá, os caras, macaquita, macaquita. Eu falei, vocês vão se ferrar. Na dúvida, só contra. Na dúvida, só contra. Ah, Espírito Santo. Depois do jogo, depois do jogo, rolava uma resenha para o jogador. Bem, isso. Não, não. Não, eu tinha que evitar. Porque num jogo futuro, qualquer coisa que você errasse a favor daquele jogador, iriam dizer que era por causa da amizade, né? Eu fiz um bavi, lá na Bahia, e acabou o jogo, um técnico era o Geninho, outro técnico era o Candinho. Pô, Candinho é demais, cara. Você trouxe ele aqui para contar as histórias? Pô, você trouxe o Candinho, meu. O Candinho é sensacional. Manda ele contar. Pô, gente, vocês estão loucos, o Candinho é sensacional. Quando ele estava com saudade do Brasil, o que ele fazia? Lá nos países, não sei qual deles, daqueles países árabes lá. Ele abria o cofre, ficava contando. E contando aí. Nossa senhora! O Candinho contou. Passava a raiva dele e ainda sobrava paciência para mais dois meses. E aí me chamaram para jantar. Agora, eu e o Geninho vamos jantar, você não quer ir junto com a gente? Eu falei, pô, Candinho, eu vou agradecer, eu não vou, porque amanhã vocês vão estar em outros times, eu abapitar um jogo de vocês e errar a favor, vão dizer que é por causa da nossa amizade, que já viram a gente jantando e tal. E aí eu peguei e não fui. Então a gente evitava isso daí. Não tinha encontro social, nem com a imprensa não tinha. Eu fiz esse jogo que eu fiz aí, Santos e Corinthians, acabou o jogo, acho que quatro a três, quatro a pouco, então fomos jantar num restaurante que ficava aberto a noite inteira lá, acho que era gigeta, uma coisa assim. E aí, o Osmar Santos estava lá. O Osmar estava lá e aí o Osmar veio na nossa mesa, peguei e falou assim, Godoy, eu quero pedir desculpa, porque todos os pênaltis que você marcou, eu falei que não foi. E todos os que você não marcou, eu falei que foi. E vendo na televisão, você acertou todos e eu errei todos. Eu falei, ah, legal, mas amanhã eu vou pedir desculpa, eu vou redimir do meu erro. Eu falei, quantas pessoas vão estar ouvindo amanhã? Você também é um unha de cavalo. Vai ser foder, porra, caralho. Detonou eu quando estava assim de audiência. Aí no outro dia no programa ele ia pedir desculpa, eu falei, tudo bem, vai pedir desculpa, tudo bem, mas quantas pessoas vão ouvir? Mas teve essa também, ele veio pedir desculpa por todos os pênaltis que ele achou que foi, eu não dei. E os que eu dei, ele achou que não foi. Eu falei, Osmar, você precisa aprender só um detalhezinho que eu vou falar para você quando eu estiver apitando. Eu estou mais perto que você, eu estou mais perto que você. Na dúvida, vem comigo. Vem comigo. Na dúvida, vem comigo. Eu sou o Godoy. The best. Number one! Deu o troco! É o troco, filha da mãe. Na Cateosa, tem várias maneiras, várias de se divertir com seus jogos e times preferidos. Entra lá, cateo.com, se cadastra e aproveita. Tem free bet, tem ganho antecipado, um monte de campeonatos e partidas para você escolher. E tem também o cupom do BEMJA. Fez o cadastro que é rapidinho, menos de um minuto, coloca lá BEMJA no cupom de desconto e leva 20% de bônus no seu primeiro depósito até 500 reais. Vem com nós com a Cateol que não tem para ninguém. É a melhor. Disparada Cateol onde a diversão acontece. Oscar Roberto de Godoy. Pá, cagaça. Ah, é o Oscar Roberto de Godoy. Benjamim. Benjamim. Obrigado, Godoy. Já te falei, Godoy. Pô, você faz... É um sobrenome, não sei. Você faz... Ô, Godoy, você precisa... Ainda bem que você está na TV. Estou lá na TV Bande Paulista de sábado das 11 ao meio-dia com os donos da bola, eu e o Fabiano Leamas e estou vendendo o Shopping É Cobir em São José do Rio Preto. Cerveja É Cobir. Quando quiser tomar um Shopping, uma cervejinha. A Elô ficou de ir. Aqui não, pô. Trazer cerveja para cá, cacete. A Elô ficou de ir? A Elô ficou de ir. Quando for para a Votoporanga, vai passar lá. Se ela não passar lá, eu vou levar lá em Votoporanga. Vamos no dia que a Elô não for. Ah. Daqui até São José do Rio Preto com a Elô no carro, não vou aguentar. Não, não, não. Você aguenta? Não, põe ela no ônibus. Você vai de carro, põe ela no ônibus. Deixa ela ir dormindo, roncando no ônibus. Você aguentaria daqui para São José do Rio Preto um carro com você e Elô? Ó, conseguido. Vixe, nós ficávamos na noite junto, cara. Ela quebrava a noite junto. Minha mulher deixava, porque falava, com quem você está? Com a Elô. Com a Elô, pode. Porque quando ela estava aqui em São Paulo, nós saímos juntos. Eu e a Elô. A Elô tinha umas colegas que... Tinha umas colegas que tinha uns namorados, tinha uns namorados cantor ricos. Cantor ricos, que elas me arrumavam um fim só para ter pensão. Ah. As mulheres contando a pensão que elas tinham, eu falei, cacete. E o Raí, nós ficávamos perto do Raí, cara. Ficava perto do Raí. O Raí era comentário, nós ficávamos perto do Raí, né? Porque eu falava, Raí, você não vai dar conta desse monte de mulher. vai respingar para nós aí, né? Nossa senhora, parecia um cometa. O homem passava aquele rabo, aquele turbilhão de mulher atrás do cara. Eu falei, pelo amor de Deus, se eu fosse só um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho bonitinho, igual o homem. Ave Maria. Obrigado, Godoy. Valeu, já estamos à disposição. Um abraço, turma aí, pessoal da Tecna, sucesso. um beijão, querida. Isso é papo raiz. Irmã, irmã. Você que gosta de futebol raiz, hoje não tem nada mais raiz que isso. E olha... Dede pipoqueiro! Pipoca doce, pipoca salgada do The News. Semana que vem tem mais Benjamin Múltiplo. Valeu, gente! Valeu, Godoy! Valeu, Godoy! Legenda por Sônia Ruberti